Hoje nós matamos ele, esse filho de raparulho. Segura aqui, segura aqui, vem cá. Hoje nós matamos ele. Pega o bicho lá. Vem cá, vem cá, vem cá, segura aqui. Agora eu tô vendo que tu tá vendo bicho mesmo. Oi, 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 oi! Ô, sotaque, macha miserável aí! Ô, Tiringa, tu tá doido, é? Pode, pode te arrumar, porra! Bora, Tiringa, bora, bora! Sai! O quê? Sai, sai! Tá bom! Não, caralho, vai pegar o jogo, porra! É, sei... É... Ah, entendi, entendeu? Entendi... Ó, é valendo uma laca, viu? Vai, bora! Tá valendo? Tá! E se for lamberto, é das duas, é das duas orelha! Tem que empajar por baixo na mesa, né? Também! Vai, otários! Eu queria ficar em cima porque ele ia ver... Não mata, não! Não mata, não! Vai! Vai, pá! Vai, pá! Vai! Oxe, você é um maluco, louco da Tamara Guimeira, ô! Oxe, você é um doido, enlouquecido! Você é muito pilanta mesmo, viu, chato? sem empurrar, viu? sem empurrar sem empurrar olha aqui não, não, não sem empurrar não pode empurrar não, não pode empurrar não, não pode empurrar vai, não me limpe aqui, aí sem empurrar Ladrão Você errou Você errou Você errou Você errou Você errou Você errou Parabéns Estava aí Minha O que 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 deu O que que deu O que que deu O que que deu O que que deu É com o balão que joga Perdeu a tacada E tira uma bola Oxentei Mas tu não é o brabão bichão Não Eu vou embora Tá amor Eu vou Vai ter que dar Eu vou Deixa Não Ele é por uma malaca Vai acabar o camarada Bora então é nóis É doce porque perdeu Foi Tira uma bola Perdeu Perdeu foi ele O que que você quer aí Sabe aí que você já perdeu Sabe aí Pois é Tem em um eu te conheço não adianta ficar assim não 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 eu tô tranquilo eu te conheço é que a gente vê que o caba tem falado fala é isso eu não tô fazendo nada nessa porra tá com medo tá com medo tá com medo eu sei o que é que você quer preparar lá machete pra eu não vai te lascar tá com medo disfarçando ó não vou jogar mais não você deixa eu jogar joga 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 mais tá com medo vai sai vai segura ele aí não sei o jogo não seja burro nós mata ele esse aqui raparigas segura aqui segura aqui vem cá hoje nós mata ele uma hora dessa do coração eu vou cair deixou um anjol no jeito tá bom Já perdeu quantas? Não Não Acabou jogar sozinho Eu tô jogando sozinho E eu Quanto a gente Quem ganhou o fato? Quem eu Quem ganhou foi eu Duas com essa Duas com essa Ah, ó Me tirou de safado Me tirou de safado demais Não acredito nesse velho não Que ele sabe muito a mentir O Elias morreu porque ele me xingou O Elias morreu porque Tu já viu? Aqui não pode tirar o olho Não se tirar é rato por aqui Não, mas tu já viu que hoje é noite de lua cheia? Eu tenho nada Eu não tenho medo de nada Tu não tem medo? Tu já viu? Oh meu Deus, mas joga ruim Olha aqui pra tu ver Olha o tamanho da criança que tá ali em cima no céu Olha lá É, foi de rocheta Tu tá ligado, né? Pode encher, pode esgotar Ah, não sabe jogar não Tu sabe jogar não Tu Ladrão Sem roubo Tu sabe jogar? Aí, pra você aprender Toma, que você não sabe Olha lá, caiu Oxê, eu achei que era isso, se liga Não, caiu Foi a bola dele que caiu Não, a nova é tu, é? Oxê Não, não, não É, eu tava lutando Tem água de joga Não, me vai te lascar Ai, tu Eu vou aceito, ouve roubo Oxê Ouve roubo Não, rapaz, é do computador Ouve roubo de urna Nossa, vai pra contar Onde é isso, hein? Vai dormir, que você ganha mais, homem Se você for dormir, eu vou lhe acordar Acorda Acorda Eu vou lhe acordar Rapaz, eu quero saber dormir É melhor Não, eu quero saber dormir Não vai parar, não Chegando na rua bem cedo E tu não disse que ia? Ah, mano Se você tivesse dito que não ia, eu ia embora Não, eu não acho Bora, bora Bora, caracelo Rapaz, eu vou ser quase da hora Eu já vou ali, eu tô ali rasteando bem devagarzinho Na hora que ele pega você O que foi? É que tu me arqueceu É que tu me arqueceu É que eu vim, gente Sevei a lista E aí É que eu me arqueceu Vou adorar Isso é razo Eu vou ativar Ele mata só se for correr no chupacabra cansado de tanto correr. Ele mata só se for correr no chupacabra cansado de tanto correr. Ele mata só se for correr no chupacabra cansado de tanto correr no chupacabra cansado de tanto correr. Ele mata só se for correr no chupacabra cansado de tanto correr no chupacabra cansado de tanto correr. Ele mata só se for correr no chupacabra cansado de tanto correr no chupacabra cansado de tanto correr. Ele mata só se for correr no chupacabra cansado de tanto correr no chupacabra cansado de tanto correr. Abra aqui, pela porra de Deus. Cara, de medo da porra. Ô Tiringa, é sério, tu tem que fazer um tratamento. Tu tá ficando assim, ó. Tô, eu tô ficando assim. Deixa que eu tô ficando assim. Você tá ficando é doido mesmo. Porque eu não vi nada aqui. Ô porra, você não viu quando ela desceu aí. Desceu aqui. Desceu aí, mano. Tirou a perna. Tirou só a perna. Tirou só a perna. Cortou o pé no chupacabra aí. Eu vou levar a minha porta aí. Como é? Como é? Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Mas tu não sabe não. Eu não falei pra tu não. Se ele souber, vai ficar sabendo. Mas tu não é o bravão, bichão? Não. Isso é uma coisa. Foi a bagaceira que eu fiz com ele. Ele mata só se for correr no chupacabra cansado de tanto correr. É mesmo. Ia atrás de tudo. Aposta o vento. O que? O espírito. Que espírito? A cavira. O que? Desceu aí. Ela tirou só a perna assim. Desceu, encostou aqui no chão. Aí puxou a outra lá pra frente. Aí foi quando eu entrei aqui. Quando eu entrei, batei a porta aí. O vidro tava fechado. E ela tá onde? Ela tá em cima da casa. Eu acho que tu tá vendo bicho. Tá. E tá vendo bicho mesmo. Quem é a cavira? Ô a moça no jornal, ela desceu. Ela desceu aí. Ela desceu aí. Desceu aí. E ela desceu aí de cabeça baixa. Ela desceu ou ela subiu a casa? Eu disse, ela subiu. Primeiro ela subiu. Depois... Quando eu tava sentado aqui na casa. Ela tava conversando. A poesitão já foi olhar ali e não viu nada. Hã? A poesitão já foi olhar ali e não viu nada. A poesitão já não viu nada. Não viu nada? Sim. Agora homem, homem. Não viu nada até eu já sei que ela tá cego. Ela tá onde? Ela tava aqui em cima aqui. Em cima da casa? Aqui em cima. Tava em cima da casa. A poesitão vem aqui pra nós olhar. Boa, 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 boa do que eu vou. Vem aqui pra nós. Boa nada. Ó bicho. É sério cara. Tu tá... Tu tem que fazer tratamento. Oxe, agora olha lá. Tratamento de que? De cabeça. De cabeça uma porra. De psicológico. Psicológico uma porra. Psicológico uma porra. Acaba de dizer que não viu. Apoe, vamos olhar se ela tá aqui em cima da casa. Eu já olhei pro todo canto aí. Tô com o pescoço torto de tanto de aparcimento. E foi você? Foi eu? É, você tem... Você tá com... Você tem essa malandragem aí. Ah, aquele filho da peste. Eu até com ninguém. Eu até me enganar com ele. Pensava que era um cababão. Isso aí é muito assafado. Ah, meu Deus. Sabe o que tá aqui? Vem ver Tiringa o que é. Arara. Hã? Arara. Aqui. Homem, tu tem... Homem eu não acredito nisso não. É sério. Vem cá. Arara? Arara. Eu vi... Eu vi os cora... Os cora... Os cora... Quantos cora... O que a senhora tinha? Não, tem um bicho preto. Elas pro mão, né? Deixo também assim. Ahm. E as costelonas largas. O plástico... Arrastava aqui. E as pernas no outro tamanho. Quem é o mentiro? Mas você vai comer as coisas aí. O mentiro tem que ser miserável com mentirosas aí. Hoje ela tirou a perna. Quando ela tava aí, eu não sei que mais ela não pisou na cabeça de você. Pronto. E ela foi para onde então, é? Ela desceu. Ela desceu para cá. Então vamos achar ela lá. Quem? Eu vou quem? Vou caçar nada, meu filho. Oxe. Que medo da peste é esse? Boa. É? Puta. Eu faço a publicação agora com você. Não. Agora eu quero dizer que agora acabou tudo. Ah, pois vem cá. O pneu do teu carro está seco, ó. Ah, pois foi... Hã? O pneu do teu carro está seco. Ah, pois foi aquela miserável seco. Ó, vem, vem. Ela ia roubar o pneu. Ela ia roubar, é? Aquilo era um toidinho. Ó aqui, ó. O pneu do teu carro sequinho, ó. Não, não está seco não. Poxa, está não? Poxa, quem foi que disseu para você? Ele não está seco não? Não. Não está não? Não está seco, está não. Não está seco esse pneu? Está não. Ah, pois está moiado então? Não. Está moiado então? Ah, ia te arrombar. Ó, ele falou que não escutou. Fala mais alto. Ainda estou com o vídeo na casa da perna. Um, um, um veicinil que fizeram por aí. Ela desceu lá para cá. Ela desceu correndo lá para cá. Ah, pois vamos olhar a vista da Xaxela. Ah, eu vou para cá. Sai, eu vou. Caxela mais para cá. Bora. Boa de lado. Então, quer saber, vamos jantar? Quem? Eu vou. Então, vamos embora. Vamos, Adil. Pronto. Vamos para o outro. Mas, mas, não do céu. Obrigado aí. Oxe, tá. Vamos embora. Vamos embora. Ah, ah. Se me dá um bom-lいます, ah ah, 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 se me dá um bom-lbahá. Quiero dois mas pra cá. Que joyful Мы conversamos. Se me若 companies,duah,nutsocomocharque, 20203050. Obrigado.